Olá estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de língua portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a carta pessoal. Você sabia que antes do advento do telefone e da internet as pessoas se comunicavam por cartas? Sim, era assim que as pessoas se comunicavam. Pensa, como que as pessoas iam se falar antes do telefone e da internet? Através de cartas? Você já escreveu uma carta pessoal? Sabe qual assunto era esta carta? Você lembra se você já fez isso? Que assunto era dessa sua carta? Bom, a carta pessoal ela é vista como a mãe de todos os textos por ser muito antiga. Então desde que o ser humano teve a necessidade de se comunicar, claro com o advento da escrita, tem ali a carta pessoal. Tem a função básica de conectar pessoas distantes. Há vários tipos de cartas. Então tem a carta pessoal, a carta comercial, que é recebida, né? Às vezes vocês até recebem de empresas na sua casa. Tem o correio eletrônico, né? Conhecido também como os e-mails. Ela virtualizou-se transformando-se em e-mail e em outras tantas formas de comunicação instantânea. Então hoje a carta, ela não leva lá dias, vai para o processo do correio. Não, pelo e-mail, correio eletrônico mesmo, você pode escrever na hora ali, a pessoa receber instantaneamente também. Continua a ser um dos textos mais fundamentais da humanidade. Por quê? Porque carta é comunicação e a humanidade, ela se faz em torno da comunicação. Vamos à estrutura do gênero epistolar, que vem de epístola, que significa carta. Então a primeira coisa ali, o primeiro elemento da carta é o local e a data. O vocativo, o nome do destinatário, que aparece logo abaixo do local e data. O vocativo é para quem você vai escrever a carta, né? Pode conter expressões de saudação, caro amigo, tia querida, depende do nível de proximidade. O corpo do texto, que é o conteúdo da carta, conta com introdução, desenvolvimento e conclusão. Logo após eu tenho a despedida, as saudações do remetente de quem escreve, por exemplo, atenciosamente, beijos carinhosos, forte abraço. E para finalizar, eu tenho a assinatura da carta, que remete a quem assina o nome abaixo das saudações de despedida, que é o seu nome, nome de quem está escrevendo a carta. Vamos então para a carta pessoal. Horrorizado pela conduta sensacionalista dos jornais franceses e pela gritante invasão de privacidade, Albert Einstein, então com 32 anos, escreveu a seguinte carta à colega que conhecera pouco tempo antes. Leia a introdução a seguir. Muito estimada senhora Curry, não ria de mim por lhe escrever não tendo nada sensível a dizer, mas estou tão envaidecido pela forma com a qual o público presentemente tem ousado a se interessar por você, que eu absolutamente preciso dar vazão a este sentimento. Contudo, estou convicto de que você despreza consistentemente esta ralé, quer obsequiosamente esbanje respeito por você, quer ela tente saciar seu desejo por sensacionalismo. Eu estou impelido a lhe dizer o quanto vim admirar o seu intelecto, seu ímpeto, sua honestidade e que eu me considero sortudo por ter lhe conhecido pessoalmente em Bruxelas. Qualquer um que não se enquadre a estes répteis está certamente feliz, tanto agora quanto antes que nós tenhamos entre nós figuras como você. E Lendivin também, pessoas reais com quem qualquer um se sente privilegiado por manter contato. Com os mais amigáveis cumprimentos a você, Lendivin Perry, atenciosamente Albert Einstein. Vamos a um trecho aqui da letra da canção A Carta de Erasmo Carlos. Escrevo-te essas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor. Nas frases desta carta, que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe tu até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Neste vídeo nós falamos sobre a carta pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau! 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 Tchau!